Aí ó, mostrar aqui pra vocês como embarcar facilmente com o sistema da carretinha Aqui ó, alavanca, pra que ele ia pegar bem aqui em cima Tem essas rodinhas aqui atrás Eu não vou colocar a carreta lá porque vai atolar na areia Tem essa aí, vou passar pra minha irmã filmar aqui Vamos lá Aqui é o sistema basculante, aqui é o segredo Aqui ó Volta essa alavanca aqui Anália, que ela escorreu pra cá Puxa pra trás aí por favor Não, é o contrário, pra trás Puxa, força Segura aí É só segura a alavanca Vê o sonar lá atrás, se não tá pegando O sonar Já pegou, já despegou Já foi Já foi Já passou Já DDM, peraí A parte da segurança Colocar o pino aqui Já é Ok É aqui ó Agora eu baixo a alavanca E ela monta no No chassi Rodinhas de apoio aí atrás Então é isso aí Então é isso aí É isso aí